Como é seu nome? Domingos. Domingos é de São Tomé e Príncipe, né? Sim, sim. Lá deve ser muito bonito, né? É um espetáculo. Faz tempo que está aqui já? Sim, eu vim de lá com 9 anos. 9 anos? Eu praticamente só nasci lá, não conheço muito. Pois é, boa. E você gosta de música brasileira? Gosta do Caetano, né? Adoro. Todos. Roça e samba. É a música que eu mais toco. Música brasileira. Música brasileira, é mesmo. E, às vezes, os próprios brasileiros não dão valor à música brasileira e à música brasileira... É muito rico. É muito rica, né? Qual é a música que você mais gosta lá do Brasil? Assim, que você mais canta aqui, é? O que eu mais canto é... Eu gosto muito desse aqui. Sonho meu... Sonho meu... Vai buscar quem mora longe... Sonho meu... Sonho meu... Sonho meu... Sonho meu... Sonho meu... Vai buscar quem mora longe... Sonho meu... Vai mostrar essa saudade... Sonho meu... Com a sua liberdade... Sonho meu... Sonho meu... Sonho meu... Sonho meu... Sonho meu... A madrugada fria... Sonho meu... Sonho meu... Sonho meu... Sinto o canto da noite na boca do vento... Sonho meu... Fazer a dança das flores... O meu pensamento... Traz a pureza do samba... Sentir o marcado por águas da noite... Um samba que mexe o corpo da gente... O vento vai deima... A madrugada fria... Sonho meu... Sonho meu... Tristeza... Por favor... Não vai embora... Minha alma... Que chora... Está vendo... Meu filho... Sonho meu... Tristeza... Não vai embora... Por favor... Não vai embora... Não vai embora... Minha alma... Que chora... Quem está vendo... Meu filho... Não vai embora... 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 Muito bom... Obrigado... Não vai embora... Não vai embora... E tem ido lá a terrinha? Obrigado Tem ido lá a terrinha? Faz tempo que não tem Desde que eu vim, porque não deixei lá a família Ah, não teve família? Não, vim com os meus pais Ah, veio com todo mundo, veio com toda a família Obrigado então pela música Muito legal Olha aí a garota de Ipanema A garota mais conhecida do mundo Tá bom, obrigado Como é o nome disso aqui, Domingo? Chão de Loureiro Chão de Loureiro Miradores de Chão de Loureiro Aqui em Lisboa, encontramos aí o domingo Eu te vejo pra ler Tá bom E aí